E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. É o vídeo que eu gravei ontem e vim finalizar ele hoje porque eu queria mostrar pra vocês como ficou meu cabelo depois de eu ter dormido e tal, sendo que eu não usei nada, né? Não usei, tô, gata, porque eu não tenho ainda. E aí eu quero mostrar a vocês e também eu quero falar umas considerações. Só que as considerações vai passar no final desse vídeo. Então já vai se inscrevendo, deixando seu like e lembrando que toda vez que eu for testar alguma coisa de cabelo, de finalização, qualquer coisa eu vou trazer aqui pro canal pra dividir com vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo! Vamos lá, gente. Eu começo penteando meu cabelo com essa escova aí. Em seguida eu passo o creme da Dabeli. Eu não sei porque eu não consigo passar geleia pura e uso a geleia da Salon Line, tá bom? Vou fazendo tipo uma fitagem. Olha só como é que o cabelo já dá uma definidinha legal, tá? Em seguida eu venho com a escova novamente e depois eu venho enrolando o caixinho de maísa, tá bom? E a gente vem enrolando todo o nosso cabelo, tá? E fica bem bonitinho, mas eu perdo o volume, porque vocês vão ver. Olha só. Agora, a mesma coisa do outro lado, só que como o outro lado ficou seco, eu venho com um borrifador, porque sempre é bom a gente pentear nosso cabelo, ainda mais que é crespo, sempre úmido, gente, nunca seco, tá? Aí aí eu só coloco a geleia. Olha só como é que fica bem legal. Vou trazer uma definição só com a geleia também. Depois que eu faço isso em todo o cabelo, olha, ficou meio uns buracos aí, porque eu não tava vendo, gente. Eu não dividi, já fui fazendo mesmo. E o mesmo processo também na frente, tá? É tome e vai, gente. Gasta um tempinho, tá? E eu vou ser sincero, já tava ficando agoniada, porque eu sou muito apressada. Mas ficou bem legalzinho, tá? Todas as finalizações eu vou começar a trazer. Tudo que eu tentar fazer no meu cabelo de finalização, eu vou trazer aqui pro canal, tá? Pra vocês terem uma noção. E agora, gente, nosso cabelo, olha só, já tá quase praticamente todo finalizado. E eu achei bem legal que não fica seco, né? E olha, aí eu tiro tudo e a gente tem que esperar secar, tá bom? Quem disse que a Thaís espera secar, gente. Eu queria muito, mas aí eu não consegui esperar. Tentei fazer o que eu ia fazer no caso, vim com o olhinho e desmanchando os cachinhos, né? Porém, gente, não adiantou, porque meu cabelo estava úmido e começou a desmanchar, tá? E aí, depois eu deixei pra lá e continuei gravando os vídeos que eu tinha pra gravar. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar a ele como é que ficou depois disso tudo. Então, gente, as considerações finais que eu tive, eu tô de top porque tá muito abafada aqui. Realmente, olha, eu tô suando aqui, sentada com muitos olhos, eu tô ralando, eu falo. As considerações que eu tive é que eu não tive paciência de depois ir desmanchando todos, entendeu? E eu vou fazer isso depois, com o tempo, ou não. Se eu fizer, depois eu trago no próximo vídeo, antes de eu postar o vídeo que eu tenho pra postar. E as considerações que eu tive foi que, poxa, fica bem definidinho. Olha, esse daqui, ó, deu pra amarrar o meu cabelo. Muito difícil conseguir amarrar aqui em cima porque meu cabelo tem muito volume. Então, com o dedo liso ele deu pra amarrar mais pra cima, tá? A definição ficou bem definidinho, porém, ele tirou o volume do meu cabelo. Meu cabelo costuma ter bastante volume, não teve tanto volume. Tentei com o secador, tentei, mas não consegui voltar o volume, né? Hoje parece que tá um pouco maior o volume. E depois eu vou desmanchando e faço o que eu falei pra vocês, ó. O cabelo eu amarrei, que eu sempre uso esse penteadinho. Mas nada mais, nada menos que tá assim, ó. Olha só. Esse é o cabelo. Tá vendo? Muito já desmanchou, eu já desmanchei. Tá? Deu pra vocês verem um dia pro outro como é que ficou, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu vou tentar trazer mais finalizações, testando finalizações que eu vejo pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Essa eu gostei, porém, eu acho que eu não usaria muito. E também você tem que separar um tempo determinado pra isso, porque gasta bastante tempo, né? Então eu vou ter trazendo mais finalizações. Eu tô de top, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal e deixe seu like, se possível, compartilhar. Porque é muito importante aqui pra nossa família crescer, tá bom? Um beijo e tchau!